Galera, eu tava recrutando, tentando achar uma paraguaia pra ir pra mansão, maromba, pra treinar. Mano, e do nada, a gente tava fazendo uma ação aqui pra NAI, né? E eu olhei pro lado, mano, eu vi uma paraguaia cheipada. Eu até achei que era brasileira, pô, ela tá cheipada. E eu encontrei um paraguaio. Você é paraguaio, pai? Paraguai, eu não. Você trabalha aqui, fazendo o que aqui? Não, eu tenho uma academia aqui. Academia? Tenho. Quem no Brasil que você se inspira lá? É... com o Felipe Franco. Felipe Franco? É, eu tô... Ah, do outro. Você gosta de ser mincizico, shape mais... Mais tonificado, mais... Legal, Felipe Franco. Tá vendo, galera? Às vezes um shape mais slim chama mais atenção do que um bodybuilder. Mas não é questão... Mano, como que fala mulher? Mulher. Mulher? Cheipada. Como é que fala cheipada? Pessoa. Mulher... Grande? Grande. Galera, eu vou tentar desenrolar um palavreado aqui com a paraguaia cheipada e vou tentar levar ela pra mansão Maromba, mano. Mano, ela tá shapeada, velho. Como é que fala... Eu vou tentar, vou tentar falar. Assim, mano. Não, ela pega o shape dela, velho. Mano, você é muito shapeada. Você sabe o que que é isso, shapeada? É, mais ou menos. Mais ou menos? Como que fala shapeada aqui? Marcão. Como? Marcão. Marcão? Marcá-la. Marcá-la. Cavalo? Ah, marcá-la. Aham. Mas pode dar uma volta assim? Claro, você treina sempre? Não, não tem nada. Quantas vezes você vai lá? Por dia? Uma vez por dia? Uma vez por dia? Você come certinho, direto, beleza. Então você é em trend o português? Já beijou algum brasileiro? Não. Não? Nunca? Não sei, ele não é porra. Você prefere o brasileiro ou falar relântico? Será que rola? O que ela falou? Traduz aí. Perdoa, o que eu lembro? Ele deu o ir pra nascer primeiro. Ela primeiro tem que conhecer as pessoas, pra depois ver se vai ficar, vai sair. Como que é o seu nome? Belen. Belen? Belen. 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 Ele agora tá te chamando pra você ir com ele pra lobby depois. Vai? Lobby. Aceita? Vamos, ela aceitou. Lobby é uma balada no Infose do Iguaçu. Já foi pra lá já? Sim. Gostou? Sim, não vim, não. Não perde tempo. Você é solteira? Sim. Como fala solteira aqui? Solteira. Sorteira. E eu queria te fazer um convite pra gente trabalhar aí seu shape, esculpir seu corpo. E você é... tem uma... é bem sequinha, né? Sim. Dá pra mostrar assim a barriga? Ó, diferente da minha, que eu tô gordinha. Não, ela é shapeada, velho. Pode ir. Ela é shapeada, velho. E você se inspira em alguma brasileira? Não, não. Não, não, não. A voz não te atrai em nenhuma brasileira? Não seguia em nenhuma brasileira? É... sim, eu te conheço. Esqueceu? E no Paraguai, você se inspira em alguém? No mundo? Ah, eu sou brasileira. Eu sou brasileira. E quem você conhece de homem no Brasil? O shapeado, o papo? Eu. Quem? A voz do senhor. Eu? Sim. Oh, meu irmão. Então, galera, será que a Paraguai vai aceitar esse convite? Você aceitaria esse convite de... Vamos ver? Vamos ir. Não, ela só falou vamos ir. Então, ela... Não, não para o lobby, para ir viver com ela um mês. Um mês no Brasil. Não, tem que falar sim ou não? Sim, eu falo assim. Mano, ela aceitou. Ela aceitou. Mas agora... Agora a gente vai ter que convencer suas amigas. Você tem como chamá-las? Sim. Mano, você entende o brasileiro, velho. Sim, mano. Ela não sabe o nome, mas está desmolando, velho. O cara lembrando da academia, já chegou falando do teu guru. E você, mano, gostei do Paraguai, velho. Mano, olha o olho dela, velho. Olha lá. Eu tenho uma... Você tem um olho bonitinho. Você nasceu aqui no Paraguai? Não, eu sou argentina. Argentina? O que você está fazendo aqui? Eu vim trabalhar. Trabalhar? Trabalhar do que? Eu tenho uma tienda de... Eu tenho uma tienda de acessórios. Você tem uma... O que seria uma tienda de acessórios? Seria uma loja de acessórios. Assim. Assim? Isso aqui ou... Não, mas não de ouro. Eu faço a mão, a mão. Você sabe que isso aqui é ouro ou não? Não sei se é ouro. Ah, não dá pra saber, mano. Como é que eu sei o que é ouro? Por que dá pra saber? Não sei, porque eu sei quando eu não souro. Ela não sabe. Se ela vende, você não sabe? É, não sei se... Eu também não sei. Mas a questão não é essa. Você treina? É, sim. Treino... Não sei, não dá pra treinar. Você tem que dar uma volta. Vamos lá, Gautier. Treina, mano. Ela é bonita, velho. Eu queria te fazer um convite pra você ir pro Brasil. Acar a câmera. Depois apresenta o câmera aí. Pô, você tem o carro da hora, mano. Que carro você tem? É, tá aí. Essa BMW aqui? Sim, tem outros lá vários. É CNM essa parada, não? É tudo look M. Tem vários. Você tem um olho bonito. Aqui, olha os olhos dela. Aí, agora faz o convite. Ah, eu queria te chamar pra você ir pro Brasil pra passar um... Me vou de cabeça, me olho. De cabeça significa que ela vai pulando, sem pensar duas vezes. Não, agora não. Segunda-feira. Segunda-feira, sim, me olho. Tratou, tio, tava filmando. Você tem mais uma amiga pra apresentar? Sim, nada. Nada vai vir. Mano, essa tem cara de... Ela dá trabalho? Sim, sim. Nada é malita. E é sua irmã? É minha prima. Solteira? Solteira. Dá beijão com o brasileiro? Ainda não. Quer ser agora? Brincadeira. Calma, calma. O papo não é esse. Mas você entendeu o que eu falei? Entendi. Na sua cabeça, rapidamente. Você pensou assim ou não? Não, não. Não, não beijei nenhum brasileiro. Não. Não, não. Mas aí eu fiz uma brincadeira com você. Ah, pra te beijar. Aí eu falei pra você. Vem cá, vem cá. Vou traduzir pra você. Vou traduzir pra você. Você falou que nunca tinha beijado um brasileiro. Ainda não. Aí eu brinquei com você. Ainda não. Você quer me beijar? Aí eu falei que era brincadeira. Que era brincadeira. Aí na sua mente. Você falou, caralho, eu vou beijar ou não vou beijar? Não. Eu... Ah, vou falar no espanhol, não é? Sim, sim, responde, não é? Claro que eu me dei conta que era brincadeira. Sim, mas na sua mente, o que é o Brasil? Você beijaria ou não? Tipo, assim, você beijaria ou não? Não, calma. Calma, deixa eu tentar explicar porque às vezes... É, dá problema. É uma brincadeira, certo? Só que na sua mente você falou, puta, eu vou beijar ou não vou? Ela pensou, eu não precisa responder. Eu vou, tenho que beijar algum brasileiro. Você tem que beijar um brasileiro, eu sou um brasileiro, consequentemente, de boa. Tranquilo, a questão não é essa. Vamos para o Brasil? Vamos. Mas você treina? Treino. Você treina mesmo? Sim. Olha as pernas. É, tem que ir. Ah, a barriga dela, mano. A perna dela é marcada. Tem um, dois, dois. Então, as três você aceita, é isso? Quanto que é a passagem daqui pra lá, velho? Pração é uns 600 reais. Você faz? Uns 400, 500 reais. Você faz? Consigo, mano. Explica pra galera aí quem que você é. E aí, mano, beleza? Sou amigo do Toguro, faz tempo. Faz tempo. Quando eu vim a primeira vez pro Paraguai, ele trabalha com vape. Você trabalha com o quê? Cadê seu vape? Agora tá aqui, mas... Olha lá, galera, eu tenho uma loja de vape. Não foi brincadeira, a gente pegou as meninas lá do nada. Foi do nada, né? Foi do nada. Não foi do nada. Vai conseguir as passagens, vai conseguir a feira. Você é puro, então? Você sabe o que é isso, puro? Não. Ah, você tem... Sabe o que é ter pedigree? Sim. De cachorro. É, você é raça paraguaia. Essa é a puro. Fala uma frase em Guarani pra ele. Uma frase bonita. Explica uma frase, assim, pierna em Guarani. É... Que significa te quero, Paraguai. Não, uma frase para ele. Deixa eu ver se ele falou? É muito grande, não? É enorme. É enorme, né? Tem pegada. Você sabe o que é isso? Tem pegada? Não? Não. Assim, ó. Agarra. Não, mas agarra do jeito... Pegada brasileira. Tipo assim, tipo... Tipo... Como que é pegada aqui, porra? É tipo, quando um homem te liga... É, o homem chega na mão. É igual quando você liga a um homem. Pegada. Ah. Que tipo, você tem autoestima, algo assim. Ah, eu falei que você tem pegada, só não é forte. Não, eu não tenho. Tem, você tem a mão pegada, legal. E você mora com quem? Com o meu pai. Só ele? Minha irmã. Dá para ligar para ele agora e falar... Pai, eu vou para o Brasil segunda-feira, vou a trabalho. Vai, minha filha. É sério mesmo? Sim. Você quer viver de rede... Você já imaginou viver de rede social? Agora eu estou imaginando. Pô, legal, mano. Legal, legal. Mano, eu quero imaginar uma paraguaia no Brasil na mansão, velho. Vai ter três, não... Será que elas vão, velho? Eu botei mais fé nela, porque ela falou... É, tem que confirmar para a gente já comprar as passagens, segundo. Você compra, pai? Eu compro. E fala da proposta aí do... Não, a gente está planejando para abrir uma mansão aqui no country. Caralho, velho. Uma mansão de carro, de jogo... Mas você tem moeda para fazer isso? Tem, mano. A gente investe junto para... O cara está na moeda, galera. Ele é o cara da moeda. Tem uma distribuição de vape. O cara tem três carros. Qual que é o outro? Não, tem outro BMW e outra Camaro. Mas essa não é a questão. A gente quer invertir para ganhar mais e tal. Free Fire também? Sim. Agora a gente vai invertir nessas três para levar para o Brasil. E vamos ver o que vai dar. Pô, gostei dela, mano. Ela é bonita. Como é bonita em Guarani? É... Ai, não sei. Linda em Guarani. Mas essa parte pode cortar. Pode cortar? Ela falou que essa parte é para cortar. De cinco a quinta lá. 22. 22? Posso saber o seu perfume? Posso cheirar? Sim. Mas olha. Essa vai perguntar para o Lobby ou aquela? A gente se perdeu agora. Todo mundo para o Lobby, galera. É uma balada. Mas vamos para o Brasil? Vamos. Dá para ir para o Foz, não dá, não? Sim, ela vai sair de Foz. Vai, pega, avião, Foz. Foz São Paulo, direto. Bora? Bora. Se você apertar a minha mão... Caralho. Olha, eu boto o Fé nessa aqui. Eu confio que vai. A Morena, sei lá. Não, a que está de preto. A Milena vai. Não tanto e a Milena não sei. A Milena vai? Milena. Vem cá, Milena. Vai, Milena. Você vai. Sim, eu vou. Galera, deixa nos comentários aí se as paraguaias vão para o Brasil, vão fazer um trabalho. Tem três canais que a gente pode introduzir elas. Ou Mansão Maromba, ou Fraternidade X, ou do Game. Eu acho que elas não são do Game, sei lá. Mano, ela está me olhando, ela está dando um sorriso. Ela tem um sorriso bonito, velho. Olha isso. Posso te falar uma coisa? Além do seu olho, você tem um sorriso bonito. O quê? Além do seu olho, você tem um sorriso bonito também. Obrigada. Muito bonita. Obrigada. Eu queria você na nossa mansão. Claro que sim, não é. Aqui no Paraguai tem canal no YouTube e tudo mais? Ou você não assiste? A galera não tem esse costume de assistir. Sim, é verdade. Não, eu pergunto se há canal no Paraguai famoso. Um YouTube paraguaios famoso. Claro que sim, há. Quem é o nome? Não sabia dizer o nome. E você assiste canal no YouTube no Brasil? Não, um pouco. Pouco? Agora vai começar a assistir. Mais um funkeiro. Tipo? Tainacosta. Tainacosta da Rebola, né? Llamamos a ela. Caramba. Bailamos como a ela. Sim. Você é muito bem. Sim, sim. Tainacosta é uma youtuber. Uma estrela. Sim, ela... Não é minha amiga, mas é uma colega. Já mandei pré-treino para ela e para o irmão dela. Já mandei. E, mano, eu estou... Dessa semana eu construí um laço muito grande aqui no Paraguai. Um laço tão grande que eu recebi várias propostas da galera da Anai. Várias propostas. Todas positivas. Todas para frente. Você conhece a Zomo aqui, pai Anai? Eu sou mais amigo do cara da dona da Zomo, que é meu vizinho de trabalho e tal. A gente já saiu em algumas festas com o filho dele e tal. Da Anai eu não conhecia. É o mesmo dono. Oi? É o mesmo. São... Eu acho que são os mesmos. É a mesma parada. É a mesma parada. Só que o Anai, o meu irmão, é mais amigo deles. E, tipo, a Anai, galera, eu estou com um trabalho de fazer um trabalho realmente para a Anai. Eles estão com um projeto de investir em algo sólido aqui no Paraguai para gerar conteúdo. Então, vamos levar isso para o Paraguai. Vamos ver o que é que dá aí. Já vou pedir orçamento lá para a galera da Anai para ajudar isso aí. E a gente, além do nosso... Mano, a gente tem uma verba da Anai aí para a gente fazer acontecer no Brasil. Então, vamos começar. Tamo junto. Deixa a sua opinião. É nóis.